As crianças fazem as delícias, aqui está uma criança muito conhecida, Ronaldo Júnior, ali no meio dos jogadores da Seleção Nacional, aliás, ele vai para a baliza, ora aí está, o remate e o gol e a festa no Estádio da Luz, Cristianinho. Também é preciso ter em conta que o adversário não foi propriamente muito forte, mas ainda assim, boas indicações dadas pela equipa portuguesa. Continua a ser Cristianinho com o pai, estão os dois ali junto à baliza e uma outra criança que vão rematando, ora aqui está mais um tiro à baliza e mais um golo, bem colocado de Cristiano Ronaldo Júnior, que vai recebendo os aplausos e o pai fica por ali, até porque vão estar alguns dias juntos, esperemos que um mês, sem estarem juntos aliás, e mais um golo. Bem, se for assim, estamos assegurados, temos futuro assegurado e ninguém arrede a pé das bancadas, foram poucos os adeptos que saíram porque ficam a ver a exibição dos dois Ronaldos, pai e filho, e mais uma criança ali no relevado do Estádio da Luz. De facto, fantástico, tem a paixão.